E você já encontra os modelos do ano 2000 da linha Fiat aqui na AutoFair. E pra essa linha 2000 você pode fazer da seguinte forma, a entrada de até 2000 reais, eles estão parcelando em até 6 vezes pra você, e financiamento em 36 vezes. Você que quer comprar um carro, já quer entrar o ano 2000 com o seu carro, então não perca tempo. E a gente tá trazendo ótimos preços, a começar com esse Palio ELX, série comemorativa aos 500 anos, que está a partir de 16.300 reais. Agora preste atenção, se você quer fazer um financiamento, olha, entrada de 3.260 e 36 parcelinhas de 614 reais. É uma ótima promoção e tem muito mais preço pra você aqui na AutoFair. Olha só, o Palio EX duas portas, 12.400 reais. Você pode dar uma entradinha de 2.480, 36 parcelinhas de 467 reais. 467 reais fixas pra você e tem muito mais. Tem outras cores. E você que gosta do Unomeli EX, 4 portas, tá bonito esse, né? 11.100 reais, entradinha de 2.220 e 36 parcelinhas de 419 reais. Toda essa linha que a gente tá passando, vale essa proposta de entrada de até 2.000, você parcela em 6 vezes. Se você quiser você dar essa diferençazinha, joga junto com o financiamento nas prestações. E na linha de usados e seminovos aqui, você também encontra ótimos preços. Vamos passar esse aqui que é o tipo, 16 válvulas 95 completinho. Ar, direção, travas e vidros elétricos. Roda de liga leve, tá lindo esse carro. 10.900 reais. Quer fazer o financiamento? Dá 2.180 reais de entrada, mais 36 parcelas de 416 reais. Tudo isso pra você na AutoFair. Tem mais um preço, olha, Uno SX 97, precinho campeão 8.400 reais, financiamento 1.680 reais, mais 36 parcelas de 321. AutoFair de segunda a sexta das 8h às 19h, sábados e domingos das 9h às 18h, Avenida Luiz Inácio de Anhaia Mello, 1383. Ligue 61634100. Venha participar agora já dessa série 2.000 da linha Fiat. AutoFair. AutoFair.